Falando dessa coisa de mudanças e de gêneros na sua canção, você fez um single com o Rashid agora. Essa coisa do rap, do hip hop, você falou que você cresceu ouvindo Racionais, que presença isso tem na tua obra e se você pensa em trazer mais esses elementos, também eletrônica para a sua obra, até porque são caminhos que podem ajudar a acessar esse mercado externo que é muito aberto para esses gêneros. Eu acho que eu comecei a ressignificar a minha história com hip hop, rap e músicas urbanas desde o Remonta e acho que a grande responsável disso, não só por abrir a minha escuta, mas por talvez ter sido um dos primeiros álbuns que eu me envolvi mesmo, que eu falei, eu quero ouvir o que essa artista está falando, foi a Tássia Reis. E aí a gente tem algumas músicas, muitas músicas juntas e desde a Tássia eu venho feito, venho fazendo alguns feats, fiz com Rashid, fiz com Criolo, fiz com Freud, fiz com a Tássia e acho que isso é muito legal poder abrir também esse leque de música popular brasileira, não só com elementos eruditos como violão, guitarra, baixo, com esses elementos de groove, mas também trazer elemento eletrônico. Acho que a pesquisa do Índigo Borboleta New, a gente foi para muitos lugares, né? A gente foi com o DJ Niaque fazendo uma parceria com a gente em Desquanto Custa e com a Tássia cantando. A gente tem a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, a gente tem a Orquestra Rompilé sobre a Regência de Leite Ares Leite, a gente tem tanto o Badé quanto o Denis Silva trazendo percussões belíssimas, o Wilboni fazendo uma série de sopros incríveis. Então eu acho que é muito lindo esse processo de poder estar aberta a tudo. Acho que tudo conversa com o meu trabalho e tudo tem sido um lugar muito gostoso. assim, acho que eu nunca vivi um processo, desde que minha carreira solo começou, tão aberto a tantos ritmos e a tantas escutas, assim. Então acho que não tô conseguindo nem definir mais qual que é meu gênero musical, se é música popular brasileira, se é pop, se é soul. É não binária na música. É não binária na música.